Ciro Gomes diz que o Lula deu pouco aos pobres e muito aos ricos. Olá, eu sou Mayara Macedo, esse é o nosso É Notícia com os principais fatos desta segunda-feira. Compartilhe esse vídeo com um amigo e não esqueça de deixar o seu comentário. Ciro Gomes usou sua conta no Twitter nesta segunda-feira para contar uma verdade sobre Lula. O pedetista afirmou que o governo do ex-presidente deu pouco para os pobres e muito para os ricos. Em entrevista ao jornal O Globo, no último dia 18, Ciro declarou que não pretende fazer aliança com o PT nunca mais e apontou que Lula está tomado de ódio e com vontade de se vingar. As declarações de Ciro Gomes foram gravadas em um vídeo que foi publicado na rede social. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, precisou ser entubado e transferido nesta segunda-feira para a UTI do Hospital Sírio-Libanês após descobrir um sangramento no estômago. O exame de endoscopia apontou que a hemorragia ocorre em decorrência de uma úlcera na região do tumor que ele possui na cárdia, passagem do esôfago para o estômago. De acordo com o boletim médico, o sangramento está sendo controlado com medidas de hemostasia local. Devido ao atual estado de saúde, as sessões de quimioterapia e imunoterapia desta segunda-feira precisaram ser suspensas. O testamento do cantor Agnaldo Timóteo, que é alvo de reclamação e contestação por parte de membros da família do artista, foi assinado apenas um mês antes da morte do intérprete. Agnaldo faleceu aos 84 anos em abril por conta de complicações da covid-19. Em um vídeo feito pelo advogado do cantor, Sidney Lobo Pedroso, o cantor parecia animado e dizia que estava assinando sua despreocupação. O testamento de Agnaldo deixou metade da herança para a filha adotiva, Kate Evelyn, que ele criou desde os dois anos de idade. No entanto, a adoção legal ainda está em andamento. A irmã de Agnaldo, Ruth, chegou a contestar e pensar na anulação do testamento, afirmando que ele estava desorientado. Já para o advogado do cantor, tudo está se encaminhando para que a vontade do cantor seja respeitada. Uma mulher de 29 anos morreu nesta sexta-feira após ser picada no braço por uma cobra jararaca dentro de sua própria casa em Vila Rica, no Mato Grosso. O acidente ocorreu na quarta-feira. Franciele Bergamin foi levada para o Hospital Municipal de Vila Rica e recebeu soro antiofídico. Porém, a paciente teve piora no quadro de saúde e precisou ser transferida para a UTI. De acordo com o boletim médico, Franciele teve diversas complicações, entre elas edema, choque tóxico, hipotensão, hipotermia e insuficiência renal aguda. Ela deixou dois filhos e o marido. Esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até amanhã.